A gente até teve um volume bom, controlou, criou situações, fizemos o 1 a 0 de falta, uma belíssima cobrança do Jean. E na volta do intervalo já estava programado o Salatiel, desde que cheguei ele ficou vários dias no DM, e quando voltou, após 5, 6 dias, retornou o DM, então ele trabalhou conosco 4 dias, ele não ia suportar o jogo inteiro, então a ideia era você já ir condicionando com o próprio jogo, então vamos ver se no próximo compromisso ele suporta 60, 70, né? E foi importante, né? Um volume, aqui vai ser sempre difícil vencer, um adversário difícil, tradicional, competitivo, que vai fazer uma Série B boa também, então precisa valorizar o que esses meninos fizeram. Agora você falou da volta, né? No intervalo, o time acabou tomando um gol, mas teve um poder de reação muito rápido, né? A mentalidade da equipe boa de manter a pressão e conseguiu ainda fazer esse belo gol com o Xuxa. Não só hoje, né? No próprio jogo do Santos, a gente mesmo com o 2 a 0, nós reagimos, né? Tivemos coragem, personalidade, saímos, criamos, evidente que não finalizamos muito, né? Mas tivemos a oportunidade com o Xuxa ali no finalzinho, e hoje é o mesmo comportamento, né? Mesmo sofrendo o empate, eles adiantando, eles trabalhando pelos lados, eles fazendo a bola aérea, a gente marcou bem isso e foi efetivo na saída rápida também, então foi importante essa manutenção da tranquilidade, mesmo sofrendo uma pressão. E você usou boa parte do elenco também, né? Na partida de hoje, jogadores que vieram entraram em campo. Isso mostra que você vai precisar de todo o grupo, o grupo todo é importante para o Botafogo? Eu disse isso a eles, né? Hoje a gente tem inscrito os 35, o Pelaipe está sempre atento a alguns nomes, até o dia 20 que fecha as inscrições. Então nós precisamos estar ligados, estar preparados. Hoje eu lamentei a ausência do Pedro, que sentiu lá uma lesão, Oliveira que está treinando bem, o Patrick Breik chegou, mas ainda não deu tempo de inscrever. Então, assim, tem lá o Mantuan, que ficou trabalhando, o Cipriano, o próprio Vítor e isso. Então, eu preciso de todo mundo. Como com calma, é só o início, é desgastante, a gente tem que ter atenção. Vamos recuperar. Nós tivemos uma viagem, apesar de ter algumas dificuldades em função do aeroporto, fechar aqui em Caxias, né? Foi bem longa e conseguimos suportar a pressão no finalzinho e marcamos bem. E eu acho que o resultado foi importante.